Chega uma hora na vida que a família cresce, você exige mais espaço, você quer morar bem. Aliás, até chegou a conclusão que você merece, né? Trabalha tanto, se esforça tanto. É exatamente pra você que é exigente que surja um lugar especial no Alto da Lapa. Quadra Jardins Alto da Lapa. E hoje a gente vai dar mais atenção a dois empreendimentos que realmente estão fazendo muito sucesso. Um é o Personal Home e o outro é o Espacio Vernite. São empreendimentos com apartamentos de quatro dormitórios e duas suítes, tá? Tem de 125 metros quadrados e de 170 metros quadrados. A região é fantástica, a gente tá aí, olha, há minutos da Praça Panamericana, do Parque Shopping Vila Lobos, no Alto da Lapa, com toda a comodidade, um lugar lindo pra você viver e muito bem. O apartamento modelo decorado é um show, venha com a família conhecer. E tem mais, a previsão de lazer é intensa aqui, com piscina adulto com raia de 25 metros, piscina infantil, salão de festa, sala de recriação infantil, sala de ginástica, salão de jogos, sauna e sala de repouso, playground, quadra poliesportiva e home theater. E tem, olha, uma facilidade muito grande no pagamento. Você vai negociar com o incorporador e pode pagar em até 100 meses. Agora, o bom é que você vai lançar sua proposta, você vai adequar aí esse pagamento a seu orçamento, pra que realmente você possa sair tranquilo, tendo a certeza de um bom negócio. Só não pode perder de vir até aqui, porque o sucesso é grande, as vendas estão em ritmo acelerado, assim como as obras que já foram iniciadas, tá? Incorporação e construção é em par, vendas a Biara, o endereço é carlosweber499-ALTO-DA-LAPA e o telefone da Biara é 3888-3800. Aproveite!